A CIDADE NO BRASIL 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 É, ataquei Gotham com um bando do Bane muito tempo atrás. Parece meio diferente agora. O que te faz continuar, Batman, para a maioria é um erro da solidão, da pobreza, da morte. Mas você não. Você age como um homem que erroneamente acredita que seus piores medos ficaram pra trás. Você não cresceu aqui? Eu? É, sou de Bloodhaven. É, mesma coisa. Entra num bar de Bloodhaven e fala isso. Queria ter esse equipamento em todos os trabalhos. Com certeza facilita. Se eu conseguir o chip de comunicação dentro daquele drone retransmissor, posso desativá-los. Achei que a fábrica fosse plano, mas agora tem esse dispositivo de precipitação. O dispositivo de precipitação é o plano de contingência. A gente, como o Esplatalho, sempre tem planos de... O chip de revezamento deixará os drones temporariamente sem visão. Isso será suficiente para eliminar as duas torres de radar. Preciso destruir o radar antes que o drone seja ativado novamente. Isso resolve a questão da primeira torre de radar. Viram o que o cavaleiro disse? O morcego tá... Unidades, perdemos a cobertura do radar no setor 1. Deve ser um defeito. Já tô chamando um técnico. Cancela aquela ordem. Foi o Batman. Torre de radar B, prepare-se. Alvo Alpha a caminho. Se fizermos tudo certo, ficamos de boa com o cavaleiro. Não, não, não. Espero que o morcego apareça. Quero arrancar o couro do filho da mãe. Não acredito que ele saiu vivo do dirigível. Tinha uns bons homens lá. Fiquem atentos, homens. Não dá para gente se distrair. Não. Fiquem atentos, homens. foram destruídos. Ele está atrás da gente. Deixa ele. Está acostumado a encarar vagabundos. Eles têm medo. Eu não. Então subestime ele. O cavaleiro fica falando isso. Vocês respeitam demais o morcego. Você acha que ele durou até agora por sorte? Acho. E ele está prestes a acabar. Vamos fugindo. Venham para a minha posição. Ele vai ficar bem? Vou ficar vigiando. Perdemos de vista. Vejam se temos faixas. O cara se deu mal. O morcego não tem dó. Balas muito menos. Vamos para cima. Deixa o cara. Não podemos abrir. Acabou, sabe? Sua missão. Sua guerrinha sagrada. Acaba hoje. Tudo muito quieto. Situação. Tudo bem aqui. É. Aqui também. É. Tudo bem. Nada por aqui. Ele está aí. Vamos. Ele está subindo. Atrás dele. Ele está subindo. Ele está subindo. Algo em movimento. Preciso de ajuda. Vou dar uma olhada nesse cara. Cadê ele? Aqui. Estou com você. Como ele conseguiu pegar outro? Ele está fazendo a gente de bobo. Isso não é bom. Não. Não é mesmo? A gente não pode fazer nada aqui. Se espalhe e encontre ele. A gente não é imbecil, Batman. Estamos te esperando. É isso aí. Aparece para descobrir quanto tempo você aguenta. Vocês deveriam ser os melhores. Não são dignos do treinamento que tem para vocês. Porque se fossem, eles seriam moleza para vocês. Vou te pegar, minha rapazão. Vou te pegar, minha rapazão. Achei que espantamos, Zeph. Não conta com isso. Ele está por aí em algum lugar. Consegue aparecer de novo. Eu estouro os biolos dele. Vocês sabem como derrotá-lo. Vamos lá. Todo mundo bem? Estão vendo alguma coisa? Quantos ele já pegou? Não dá para ajudar ele agora. Agora temos que ir lá. Agora temos que ir lá. Por aqui. Venha para cá. Onde ele foi? Ele não pode ter ido longe Ótimo, porque tá na hora do troco Deixa o cara, não podemos abobrir Só falta um Batman, para de brincar e acabar com ele Tenho muitos outros Gama 4, informe Gama 4, na escuta Senhor, está indo para o escudo de defesa A blindagem do lança-mísseis é grossa demais para ser atravessada Preciso de alguma coisa com mais impacto Está protegido por um escudo Posso abaixá-lo na sala de controle Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, não, não... Não, não... Ficarei na sala de controle e trarei o carro remotamente. Não posso deixar a milícia entrar aqui e reativar as defesas. Alfred, preciso que baixe as pontes. Claro, senhor. Vejo que está aproveitando bem o sistema de orientação remota do patimóvel. Senhor, o Batman está baixando as três pontes para Founders Island. Ele vai trazer o carro para destruir o Lança Mises. Mande a equipe de ataque Delta para o alvo agora. Sim, senhor. E o patimóvel? Ative o esquadrão Cobra. Use até gastar. O Batman está aqui. Seguem ele e destruam ele. Drone desativado. Dois cobras chegando. Tem muita dor destinada para você, Batman. Não tem nada aqui. Ele foi embora. Volte a patrulhar. Eventualmente ele vai vacilar. Drone desativado. Mandando um Cobra para o apoio. Três cobras em operação. Ele vazou. Ele vazou. Ele vazou. Vamos lá. 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 Sério? Ele ouviu você chegando quando ainda estavam longe. Essas orelhas pontudas não são enfeites, sabia? O que é? O que é? Quem é você? Ah, ainda não, cavadeiro. Vamos acabar com você. Tenta me machucar agora. Peguei ele, rapazes. Isso vai ajudar. Vamos lá. Vai, Batman. Quebra meu braço. Pronto para levar um choque. Não é tão durão agora, né, Batman? Posso ser melhor. Pronto para o choque, Batman. Vamos lá. Achei que você era bom. Vamos lá. Vamos lá, Batman. Vamos lá. 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 Previsível, Padre. Me testa, vamos! Patético! Isso não acabou, não mesmo! Cavaleiro de Arkham, me diga que tem um nome. Não, senhor. Dos poucos pacientes do Aziru Arkham que não foram recapturados e enviados para Arkham City, nenhum parece capaz de organizar e liderar um ataque destes. Ele não é um fantasma, Alfred. Ele foi treinado e tem ódio. Amplie a pesquisa e inclua qualquer um que tenha sido levado para o Aziru por minha causa. Senhor? Você me ouviu? São muitos indivíduos, senhor? Eu sei, Alfred. Confio nas suas habilidades. Você tem uma chance era venenosa só. Pelo amor das plantas, não vá me aliar ao Batman. Você espera que a Hammond foi naquele momento, mas deve ser o seu ex-ps, ou seja, o seu seu ex-ps. Você não vai ter um ataque de pau? Não vai ter uma chance de matar o Batman? Não vai ter uma chance de matar o Batman. Não vai ter uma chance de matar o Batman. Isso vai entrar para a história. É uma chance de matar o Batman. É uma chance de matar um Batman. A CIDADE NO BRASIL Preciso destruir o lança-mísseis. A CIDADE NO BRASIL Preciso destruir o lança-mísseis. 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 Já ouvi surtar antes. Não tem como parar. Ah, chega de brincar de soldado e vamos nos divertir de verdade. Um de cada vez. Você pode, sei lá, investigar alguma cena do crime ou ir brincar de caça ao tesouro com o Charada. Depois eu vou dar umas batidas por aí com o Batmó. É só questão de tempo até o vagalume da carne. A fumaça vai me levar até ele. Bruce, consegui rastirar um dos caminhões do Pinguim. Está perto do canal, hein? Blake Island. Obrigado, Asano Turda. Vou chegar a pé e segui-lo até o depósito de armas. O que é aquela coisa? É o morcego. Vamos voltar. Vamos, vamos! Putz, ele está vindo com tudo. Pisa fundo. Vai, tira a gente daqui. Aquela coisa vai esmagar a gente. Se mexe! Tô rindo! Tô rindo! Falando em exagero, precisa de quantas armas para derrubar o morcego? Você vai saber quando rolar. Até agora ele deu uma lambada em todo mundo. Isso não faz nenhum sentido. Tanques, drones, armas pesadas. O Batman é invencível. Ninguém é invencível. Costumavam falar isso do Coringa. E olha o que aconteceu com ele. Que diabos? Quem está aí? Caramba. Direje! Direje! É o Batman! Aqui, o seu Batman. Ele está aqui atrás. Pisa fundo! Despista ele! Eu estou tentando. Acelera! Ele está alcançando a gente! Achei que o pinguim daria um jeito no morcego! Alguém está vendo o morcego? Não estou vendo nada! Também não estou vendo. A gente despistou ele? Não sei! Continua procurando! Chefe, como estão as coisas? Estavam boas até agora. Por que estou ouvindo a sua voz? É o Batman! Ah! O que foi agora? Ele achou a gente! Por que vocês todos? São imbecis inúteis! Desculpa, chefe! Haha! Então, tudo bem! Desculpas aceitas! Sério? Não! Não mesmo! Ele já descobriu dois esconderijos! Se ele pegar o terceiro, dede-a-os em uma joia da sua família! Desvistem ele! Tulip! Acho que ele fugiu! Graças a Deus! Se mexe! Antes que ele ache a gente de novo! Vai levar a gente para o ponto de entrega! É claro que eu vou! Talvez a gente não tenha outra chance! Eu disse que daria um jeito nele! O morcego não deu conta! Ele não teve a mínima chance! É como eu disse! O morcego perdeu o jeito das coisas! A gente pode ficar tranquilo! Eu preciso acompanhar esse caminhão! É melhor segui-lo de cima do que dos telhados! Tô entediado pra cacete! Por que eu deixei eles me colocarem aqui? Cara! Me dá! Os perdi! Hoje é seu dia de sorte, Bruce! Achei um caminhão do Pinguim no pátio da Falcon Shepard! Bom trabalho, Dick! Vou rastreá-lo a pé! Vai nos levar a mais um dos depósitos do Pinguim e a mais armas dele! Por que eu deixei eles me colocarem aqui? Achei que a cacete fosse divertido! Mas isso aqui tá demais! Primeiro um exército aparece, depois plantas gigantes brotam do chão! E eu pensando que ia ser fácil roubar hoje! Olha aí, idiota! Eles são duas pessoas diferentes! Robin, e uma zanoturna? Mesmo? Peraí, peraí! O Coringa não matou o Robin? É, foi isso que ele disse! Mas o Robin ainda tá por aí! E o Batman não tem um monte de reservas! Que diabos! Quem tá aí? Caramba! Dirijo! Dirijo! É o Batman! Adeus, seu Batman! Ele tá aqui atrás! Pisa fundo! Despresta ele! Eu tô tentando! Acelera! Ele tá alcançando a gente! Ninguém falou nada de um morcego podia aparecer! Alguém tá vendo o morcego? Não tô vendo nada! Também não tô vendo! A gente despistou ele? Não sei! Continua procurando! Chefe, como estão as coisas? Estavam boas até agora! Por que estou ouvindo a sua voz? É o Batman! Ah, o que foi agora? Ele achou a gente! Por que vocês todos são imbecis inúteis? Desculpa, chefe! Ah, então, tudo bem! Desculpas aceitas! Sério? Não! Não, não mesmo! Ele já descobriu dois esconderijos! Se ele pegar o terceiro, dê tchauzinho as joias da sua família! Desvestem ele! Tulipe! Acho que ele fugiu! Graças a Deus! Se mexe! Antes que ele ache a gente de novo! Vai levar a gente pro ponto de entrega! É claro que eu vou! Talvez a gente não tenha outra chance! Eu disse que daria um jeito nele! O morcego não deu conta! Ele não teve a mínima chance! É como eu disse! O morcego perdeu o jeito das coisas! A gente pode ficar tranquilo! O morcego perdeu o jeito das coisas! É... Tô entediado pra cacete! Um cara talentoso como eu não deveria estar fazendo guarda! Cara, me dá alguma coisa pra tirar! Tô entediado pra cacete! Por que eu deixei eles me colocarem aqui? É o Batman! Atrás dele! Vamos! Faz tempo que eu espero a chance de te pegar, Batman! Cacete! O Pinguim está com um estoque de armas perto do mercado em Drescher. O mesmo de sempre, Dick. Tudo bem. Cara, me dá alguma coisa pra tirar! Tô entediado pra cacete! Tem munição? É. Bob? Também tem. E você, Negros? Ouviu isso? O quê? Podia ajudar que ouviu alguma coisa. É o peito que está dando com sua orelha. Não encha o saco! Ei! Calado, rapazes! O Batman vai dar as caras aqui hoje à noite. Não se ele for esperto. Eu tô ansioso pra gastar essa maldita grana. Como será que o Pix tá lá na frente? Ele tava bem irritado por ficar de guarda. Ele vai te dar as caras aqui hoje à noite. Tchau, tchau. 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 Tchau.